Como é que estamos aí carolina estamos bem? Como é que é? Como é que estamos aí malta tudo bem? Novamente aqui que é a equipa do Romático, aqui os homens dos tédulas de brincar. O que é que traz aqui? Ai olha como estamos, o homem trouxe. Estás a fazer a regeneração do árbitro? Exatamente. Para vocês terem ideia, este carro já é grande, compraram com aquele ali, com aquele bicho, olhem para a suspensão disto. Ainda tens este a ser de árbitro. Vamos aqui curtir um bocadito, para vocês gostarmos outra vez, olhem para a suspensão disto. Vamos fazer aqui um bicho mais ou menos, eu fechei a capota do gajo, para a malta ter mais ou menos no som, no tamanho disto. Qual é o peso disto? Com as baterias 20kg. 20kg, 20kg de carro. Por exemplo este aqui? Este pesa 3, 4kg. Pronto, para vocês terem ideia do peso. E os outros é mais ou menos dentro da mesma coisa, 3, 4kg. Estamos aqui numa pista improvisada, que até olha-se que é improvisada que não é mau torque. Vai ser bem fixe. Qual é a potência disto? As baterias? A potência não dá muito para um gajo equivaler a em termos de cavalos, mas em termos de potências eles falam, sei lá, 1.5-2cv. Em relação ao motor térmico, por exemplo. Fora isso, não há uma maneira de equivaler a potência de um carro térmico. E como sou burro, o que é que este carro está a fazer? Que é ventoinhas, a refrigeração do variador. Já é uma ventoinha alterada, de mais eficiência para o variador acelerar. Para dar alhambra. Exatamente. Ou melhor, para não dar alhambra, para não arder. Por exemplo, este é 4x4, não é? São todos 4x4. É tu? Tudo. Este tem uma diferença que este é para outro tipo de utilização. Certo. É aquele que fizemos no primeiro vídeo. Exatamente, que fizemos no outro vídeo. Este é permanente às 4. Estes são tração às 4, mas os diferenciais não são bloqueados, são desbloqueados, porque senão não se conseguia conduzir. Ah, ok. 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 Vamos aqui dar uma bocadita de alhambra. Vocês gostaram de outra vez, do outro vídeo. E voltamos a trazer aqui o conteúdo diferente. Este gajo, não gosta de ficar para trás, trouxe algum bichero aqui. Isto escala é, Gustavo? Escala 1,5. Os outros, eles consideram isto escala 1,10, mas não é escala 1,10, porque se tu pesares à beira daquele, que é escala 1,8, é igual. O tamanho é exatamente igual um ao outro. Puseres aqui ao lado, estás a ver? As distâncias são exatamente iguais. Este também é considerado escala 1,10. Gustavo H. Olha, este avariou-lo. Por que é que não ligaste? Desliga e liga. A ver. Já está ligado o seu cérebro? Agora... Eba! Um bocadinho. Já está. Por este lado. Nada. Não dá? Não força. Só, isto é preciso ir ao mecânico. É. Mas estava a trabalhar, confirmar-se que estava a trabalhar. Que bom que liguei. Este carro não foi aquele que, quando eu fui filmar, tinhas na caixa? Foi. Exatamente. Mas é que eles não falam nada a ver. É isto. É isto. Isto é caso para dizer que há muita alhambra? Isto é que distante você dá? Tem ideia? 300 metros à volta disso. É quase até o perderes de vista. Oh, depende. Eu sou miúpo. A outra. E eu tenho as duas coisas. Oh, Gustavo. Se esse grande acertar nas prendas de um gajo, assim numa certa velocidade... Qual é a velocidade máxima do grande? O grande faz... Opa, a sair de cá, chega conforme ele está, que é novo, ainda não andou. Eles dizem que faz a volta de 80 km hora, mas não faz. Mas não faz. Mesmo que fizer 50? Sim, mas faz 67 e esse faz 80. 80? Sim. Assim, em linha reta, faz 80 km hora. Opa! Ui, isto é uma brita do Caraças? Ui! Eu perco! P repeats 5 km hora. Até levanta voo! O que é que é isso? O sistema é muito bom Chau! Você já está a filmar? Você já está a filmar? Mete a filmar O que é isso? O que é isso? Chau! Chau! Tchau, tchau. 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 Tchau.